Não é pra você ser teimosa, não é pra você ser teimosa, pessoas que quando te falam você deve ouvir, tá ouvindo? Aqui no mundo cada um tá com um comportamento, o mundo virou, o mundo não é o mundo que você conheceu há muito tempo, minha sobrinha Eu estou a te falar, o teu conhecimento da causa, eu vivi muita coisa, tá ouvindo? O homem que tá te querendo nunca vai te levar até encostar no muro, esse homem que te leva até encostar no muro, esse homem que te quer vai te levar mesmo, te pôr no muro Pessoas que vão passar, você tá bom, você minha sobrinha, você sozinha, vai te levar até o namorado, vai te encostar no muro Agora pessoas que vão passar, vai pensar que você é o quê? Tá envergonhando a família por causa do quê? Depois do muro vão te levar pra uma pensão, depois da pensão vai terminar no muro, nunca vai se enxergar na pessoa Depois ele toma comprimido, gente, toma comprimido, gente Aquela doença de o quê? Dizem quatro letras que eu não vou falar o nome aqui Vai tomar comprimido, gente O que é esse? Sobrinho Mas é assim mesmo É o quê? É assim mesmo, também é assim mesmo, não tinha se trouxido pra falar ao telefone mesmo Agora eu já sou proibido de comunicar na minha casa É o quê? Isso que você está a falar em frente da minha dama, vai Falei o quê? Falei o quê? Você chega assim na frente da tua esposa, começaram a falar isso que você pode gostar, você Fale minha esposa, é na sua casa aqui? Não, mas eu na estrada, estamos na rua Eu sou proibido mesmo de sair na minha casa comunicar Por que não falou lá dentro, vai falar dentro da tua casa Você quer me mandar embora na minha casa? Não, na tua casa, não, não sou eu, você Vou te fazer render Você não me ameaça, ouviu? Para de namorar no muro, ouviu? Para de namorar no muro Ah, você Para de namorar Você vai me ameaçar na minha casa Você vai me dizer bem porque estragou meu casamento de você Se fosse a dama, você não ia levar para a sua casa E te falar de verdade, eu não estava a comunicar E te falar de verdade, eu não estava a comunicar